E aí gente, começando aqui mais um vlog no meu canal, vou mostrar então pra vocês um pouquinho do meu domingo E aí eu vou responder perguntinhas também, vocês fizeram lá no meu Instagram, então vou responder nesse vídeo Então vou responder nesse vídeo aí pra vocês, agora... Ai que saco, não tá ligando meu bluetooth Por que não tá ligando? Tô indo agora na casa da minha amiga, eu vou almoçar lá, faz muito tempo que eu não vejo ela Eu acho que foi desde a vez que o Ricardo foi embora, eu não vejo ela Então eu vou lá e eu mostro tudo pra vocês então quando chegar Gente, cheguei aqui e não gravei, eu totalmente esqueci A gente comeu salmão e arroz e batatinha que a Camille fez, minha amiga maravilhosa Mas não gravei, porque a gente tava com fome e a gente comeu Agora estamos o que? Muito fitness, comendo aqui melancia e a Camille quer fazer pudim Super fitness Né gente? Eu vejo ela desde que o Ricardo foi embora, então dois... Dois meses Dois meses Estamos aqui de volta com ela Estamos saindo de casa agora, gente Nossa, saúde Estamos indo pegar açaí, tá muito, muito quente E é o melhor açaí que eu já comi na minha vida, sério, é muito bom, mostrar pra vocês depois O Ricardo tá aqui, gente, porque ele quer uma atenção, né? Fala o outro vlog Você que me ligou? Oxi, jamais O Ricardo ainda participando aqui, de tudo Olha, gente, esse aqui é o lugar que viemos comer açaí Esse aqui é o melhor açaí do mundo Esse aqui é o nome, ó Greenberry Olha isso, que delícia, gente Esse aqui é meu açaí Essa granola aqui, eu nunca vi em nenhum outro lugar É perfeita Aí vem abacaxi, kiwi, morango e esses seedsinhos aqui que se chama hamseeds É maravilhoso, depois eu mostro a Camille pra vocês Olha esse, gente Que lindo Tem Nutella? Não, tem Tem Nutella dentro Banana Olha isso que lindo É muito bom, vocês não tem noção Gente, olha Essa daqui é a loja Falaram que tem uma promoção Se não tiver, eu mato a Camille Né, Camilinha? Você mesmo Ai, gente, sério Tá muito longe da casa dela Mas viemos Anotem aí Se é coisa boa Já sabem A gente veio aqui, gente Porque tem uma mulher de tampa Que ela sempre mostra as promoções aqui Só que eu acho que ela já pegou tudo Acho, então Eu tenho certeza que ela já pegou tudo Não sei se vai ter, né Olha essa mochila aqui da Tommy, gente Descolar bem grande Tá R$29,99 Bonita Bonita descola, hein Da Tommy O preço dela original era R$108 Caramba E aqui, gente Tem muita coisa Olha isso De tipo Banho e tudo Olhem Deixa eu ver Olha, coisa da Nivea R$4,49 Olha o tamanho disso, amiga Tipo, é gigante Dove E também tem esmalte Tem um monte de coisa, olha Esmalte que é caro, viu, gente? Não, mas aqui E tá na promoção Olha, gente R$4, foca Enfim, tá R$4 esse daqui Não tá focando Aqui é o paraíso Para as comprinhas Olha, tem muita coisa Gente, tem muita maquiagem também Uma coisa é você tem que olhar tudo Senão, tipo, né Parece que você pega uma quebrada Tipo, essa aqui tá meio que usada Mas olha Tem coisa two-faced Por R$19, gente Muito barato Mas tá vendo, ó O povo não cuida Quebra E aí já viu Mas olha isso Tem coisa da Marc Jacob, gente Anastasia Nossa, tem muita coisa Várias maquiagens Ó, coisa da Morphe, gente A Morphe é muito boa Marca, deixa eu ver Quanto tá Tá R$7 Aí aqui também temos rímel Olha isso Várias, várias Colossal R$3,99 Era suposto que tá mais barato, né, amiga Você falou Normalmente, tipo, a pressão Caramba É A mulher que a gente segue Ela achou, tipo, por R$1 ontem Temos também aqui, gente Ó, a parte de bijuteria Olha esse Que lindo Eu achei lindo É o que? Zircone? É isso? Não sei É Zircone Olha que lindo, gente Olha Olha esse aqui Ai, amiga Esse aqui tá lindo, hein Esse daqui tá lindo Tá quase mais bonito Olha, não sei Nossa, esse tá lindo também Ó, tem vale, gente Tem que procurar Olhem esse tênis aqui da Adidas Eu não compraria Mas sei que Adidas é muito caro no Brasil Olha o preço R$6,00 Tava quanto? Não sei quanto tava Não dá pra ver Mas aqui, ó Na loja Não tem preço Não tem preço De graça Não sei quanto tava Mas, gente R$6,00 um Adidas Tipo, não dá Olha aí Miga Isso aqui é Adidas também? Não sei Steve Madden Que é uma loja que R$6,00 também É de menina, né? Não É Isso aqui é Vans? Não Parece com Vans Mas é R$8,00 Tá por R$8,00 Tem que caçar Aqui tem que caçar tudo Gente Chocada E esse aqui tá quanto? É da Nike? Ah, é da Nike R$6,00 Isso aqui é chuteira? É chuteira É chuteira? Posso estar errada? Acho que é chuteira, né? Gente, R$6,00 Vou mostrar Ai, caramba Gente, R$6,00 Nossa, da Nike Acho que é chuteira Com certeza Olha o D É, ó Tem os remocinhos Gente Chegamos, gente Depois de passar Algumas laurinhas do CJ Max Compramos algumas coisinhas Não tinha muita coisa, né? Tipo, um bobo Tinha acabado Tinha acabado Furacão Gabi Guedes Aqui de tampa Pegou tudo Tem essa menina, gente Que, meu Deus do céu Ela tem muita coisa legal Que ela vai correndo atrás Comprar E, tipo, ela acaba Com o stock do negócio inteiro Tipo assim É bizarro E aí não tinha Mas a gente comprou Algumas coisinhas E agora chegamos em casa São quatro Vai dar cinco horas E aí a gente Vai fazer pudim E depois eu vou embora Então tá muito tarde Eu vou embora Eu tava assim No mundo da lua E eu esqueci de falar pra vocês Fala não Escolha as perguntinhas Que vocês me fizeram lá no Instagram Então a minha amiga tá aqui Ela mora aqui há Quatro Vai fazer cinco anos Vai fazer cinco anos Eu já moro aqui faz cinco anos E aí me perguntaram Qual a parte mais difícil De sair do seu país De origem E estar a vida dos Estados Unidos Vou dar a minha opinião O mais difícil pra mim Foi amizade Eu sempre falo isso aqui pra você Amizade de família Porque Pra mim Tipo Eu saí aí do meu Segundo ano No ensino médio E aí eu vim pra cá E tipo Não tinha ninguém Me informou uma pessoa Que eu nem conhecia Então pra mim foi muito difícil Mesma coisa com família Eu sinto muita falta Da minha família Madrinha Padrinho Avó Primos Tios É muito complicado Mas eu acho que é isso Pra você amiga Oi Então é que ela já vem gente Vai Qual a parte mais difícil De sair do seu país E tentar a vida dos Estados Unidos Ah A parte mais difícil pra mim É o A minha É Não é assim A família Com certeza Deixar todo mundo lá E vir pra um lugar Que você não conhece Acho que o Que você não conhece É Tudo né É Mas tem uma cultura A cultura é muito diferente Por mais que Ah é legal É tudo Mas a gente sente falta Sente falta É Você pode ter tudo aqui Mas se você não tiver família Você não tá feliz Eu acho É Concorda É muito difícil Amigos Sua raiz É tudo lá Eu acho que é isso Perguntaram também Como está sendo O relacionamento A distância Gente Tipo assim Não tá muito fácil Eu acho que eu saí Da casa da Camille Foi o dia que o Ricardo Foi embora Foi um dia antes O Ricardo foi ter ido embora E assim Não é muito fácil Tipo Eu sempre falo no Instagram Que graças a Deus Tem internet pra isso Que a gente fala Toda hora Todo dia Isso é bom Mas É muito complicado Depois eu tô na casa deles A Camille namora O Matheus E é muito difícil Vim pra cá E não estar com o Ricardo Mas A gente tem amigos Pra isso Pra elas difíceis Mas não tá sendo aquela coisa Me maravilha Mas a gente tá Um dia após o outro E como eu falo Tem a tecnologia pra isso Pra amenizar Uma saudade Oi gente Hoje já é outro dia Hoje é terça-feira Ontem foi feriado E vou continuar Fazendo meu vlog Aqui pra vocês Porque ontem Que foi segunda E domingo Eu fiquei off Rede social E tudo Eu não tava muito bem E aí Isso tem a ver Com a pergunta Que me fizeram Que perguntaram Como a saúde mental Nessa quarentena Cara Vou ser bem séria Com vocês Não tá Uma das melhores Tipo assim Esses últimos tempos Eu tô Me sentindo péssima Tipo Eu tô zero Zero criatividade Zero vontade De fazer as coisas Não sei explicar Tipo Nossa É horrível Tipo assim Não tenho nada De fazer nada Tipo Eu tô irritada Eu me sinto Tipo Num hamster Num hamster Num rodinha Sabe Que nunca vai sair dali É isso que eu tô Me sentindo Esses últimos dias No começo Tava tipo Super tranquilo Mas A gente tá ok Em quarentena Tipo Desde março Fiquei sete meses Seis meses Nem sei direito E assim Gente Eu tô tipo Tem dia que eu acordo Eu quero tipo Explodir Sabe Nossa É horrível É horrível Mas Um dia Após o outro Eu tô melhorando Vai dar tudo certo Sem pensar positivo Mas é isso gente Minha saúde mental Nesses últimos dias Não tá Não tá As das melhores Acho que tá Todo mundo Também que é assim Né Acho que não é Não sou a única Sentindo Me sentindo estranha E tal Mas vai passar Gente O que importa é que vai passar Vai dar tudo certo Pensar positivo Gente Esse vlog tá uma bagunça Não é mesmo Eu tô aqui No intervalo da minha aula São três e pouco Eu tenho aula seis agora É E aí Eu tô entrando A gravar um reel De moda pra vocês Vou ver se vai dar certo Eu vou até trocar de roupa E depois Quer dizer É Essa aqui é a roupa O look final Depois eu mostro pra vocês Vocês vão ver depois Se der certo Vem lá no meu Instagram Mas enfim Eu quero fazer um Um reel legal De moda Tô aqui retocando O que? As olheiras Porque tá difícil Saí das minhas aulas já Quer dizer Eu tenho mais uma seis Só que é só seis Agora são três Tem muito tempo ainda É E aí eu vou retocar então O meu corretivo Que eu quero fazer um vídeo De reels Um vídeo não né É um reels na verdade Que é um vídeo Enfim É Vou fazer então Reels de moda Espero que dê certo Já tentei fazer uma vez E aí não consegui Mas hoje Eu estou disposta A tentar Então eu vou tentar Fazer isso E vou levar vocês comigo Espero que dê certo Sério gente A gente acha que 15 segundos É papo Minha filha do céu Demora Mas enfim Vou tentar então Passar aqui meu corretivo Me arrumar rapidão Que é bem rapidinho E aí eu mostro pra vocês Tá bom? Acabei de voltar Tava na rua Comprei algumas coisinhas De maquiagem Duas coisinhas só Peguei meu café também Eu vou ficar um pouquinho lá fora Porque daqui a pouco Eu tenho minha última aula Do dia Às quatro Agora são duas e vinte Não Duas e quarenta e seis Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Comprei esse corretivo aqui Da Benefit Boing Número quatro Eu acho que é minha cor Espero que seja Senão dá pra trocar também Mas comprei esse daqui Tá precisando Eu tenho corretivo de minha mãe Só que o corretivo dela É um pouquinho mais Amarelado E aí não cobre muita coisa Dá pra não comprar E aí gente Comprei essa máscara aqui Máscara? É, máscara De cílios Essa aqui ó Da Essence É muito baratinha Essa marca E é muito, muito boa Eu paguei R$4,99 É ótimo E aí eu comprei Esse aqui que deixa Seus cílios Parece com Com cílios postiços Depois eu vejo Essa pra vocês Parece ser ótimo E essas então Foram as comprinhas De hoje Gente Deu tudo R$28,88 Vou fazer stories Agora com vocês Testando gente Essa máscara aqui Será que é boa gente? Parece ser boa Eu vi Olha o meu marketing Eu vi que era a única Máscara Que tinha tipo duas Ao contrário das outras Que tinham tipo um estoque ainda Eu falei Deve ser boa né Porque Pra não ter tanta Então eu peguei Vamos testar agora Não sei nem Se dá pra ver direito Caramba Gostei Nossa gostei Olha isso Como ficou gigante Os meus cílios Nossa eu amei Ai como eu gosto De ter cílios grandes Quando né Fazer aquele efeito Que tá com Cílios postiços E não tá Adorei Acabei minha aula agora Eu estou mortinha Mortinha Eu fui tomar café E aí Cara Tô com muita Deu de cabeça Sério Mas Estou de volta E vim responder Gente Algumas perguntinhas Aqui ó Que vocês me fizeram Em relação ao youtube E tal Perguntaram Qual editor eu uso Estou assistindo esse vídeo Agora pra vocês Esse vlog E eu vou mostrar pra vocês O editor que eu uso Que eu gosto muito O editor que eu uso Então é esse daqui ó É o Final Cut Pro Eu já usei também O iMovie Que tá aqui também Que é esse símbolo aqui Bem conhecido Ó E eu também já usei O Adobe Premiere Que não está mais aqui Eu acho Ou tá É esse daqui também já usei Ó Adobe Premiere Premiere É Sei lá como vocês falam É E eu gosto muito É super fácil Antes eu pastava Pra entender Mas depois se você entende Fica super facinho Eu adoro Que tem muita opção Sabe De efeito De transição Sei lá Tem muita coisa Eu acho muito útil Eu gosto bastante O Final Cut Ele é pago O iMovie Vem com o Macbook já Mas se tá começando A gravar vídeo agora Eu não acho necessidade Nenhuma começar A pagar Alguma Algum programa Pra edição Então assim Tem vários No telefone Vários mesmo Eu sei que tem É O InShot Né Tem o Viva Vídeo Vídeo ou Viva Vídeo Vou pesquisar Pera aí Aqui gente Achei Vídeo Shop InShot Filmmaker É Que mais que eu vi Eu já vi esse Videorama Videorama Também eu já vi Tem vários aqui É só você entrar No seu App Store Ou Ou até mesmo No Google Pra conferir Mas eu uso Final Cut mesmo Porque Pra mim é melhor E tudo mais Eu queria realmente Investir mais no meu canal A outra pergunta Que eu vou responder Tem muito a ver Com o que eu tô fazendo agora Então pra mim A aula de campanha De relação pública Eu preciso Relações públicas Na verdade né Eu preciso entregar O link Pro meu LinkedIn E aí é uma pergunta Que vocês me fizeram Que acho que foi a Giovana Que fez Deixa eu conferir Sim Ela perguntou O que você acha Que não pode faltar Em um perfil No LinkedIn Para conseguir um estágio Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Pra vocês O que eu vou Colocar aqui No meu link Quer dizer O que eu vou Entregar Aqui na minha professora Porque no verão Eu tive uma mentora Muito querida Muito fofa Que ela sabe Muito de LinkedIn E sabe muito Da minha área Que eu tô Que eu vou me formar Em dezembro No meu curso De IPP E relações públicas E aí Ela me deu várias dicas Pra fazer um LinkedIn Assim Legal Bonito Que atrai As pessoas Pra me chamarem Pra trabalhar com eles Então Deixa eu mostrar Pra vocês O que eu vou O que eu vou entregar E explicar um pouquinho Do que eu acho Que tem que ter No LinkedIn Pra quem tá aplicando Pra estágio Uma coisa que eu acho Muito importante É isso daqui A parte da biografia Do seu LinkedIn Por quê? Quando alguém tá te procurando No LinkedIn A primeira coisa Que eles vão procurar É o seu nome Certo? E aí Eles querem ter Um tipo Um resumo Do que você tá procurando Então Isso aqui Eles vão ver Assim de imediato Então eu coloquei aqui Onde eu estudo E o que eu estou querendo Que o LinkedIn Me ajude Então Eu tô aqui Procurando um trabalho Full time Na minha área De PP E relações públicas Outra coisa Muito importante Que a minha mentora Me mostrou Me ensinou É colocar Algum diferencial seu No caso Eu coloquei Que eu sou bilíngue Isso é muito importante Porque Isso é uma chance De eu me destacar Sabe Na minha área E aí Por fim Eu coloquei Quando eu vou me formar E o diploma Que eu vou receber Isso é muito importante Mais importante Eu acho Pra quem tá procurando Estágio Ou até mesmo O trabalho Que é a sua experiência Mas não só colocar Tipo O título Do que você fez Tudo mais Não gente Explica um pouquinho O que você fez Pro povo Pro povo Que tá querendo De contratar Ou saber Um pouquinho mais De você Saber Como você Agregou Pra aquilo Que você Que você Fez parte Então eu coloquei Que eu fiz O estágio Com a Ambev E eu coloquei Então o diferencial Que eu fui aceita Nessa organização Da Ambev Essa aplicação Que tinha 900 aplicantes E só 19% Entraram Inclusive eu Então isso é uma coisa Que chama atenção Sabe É isso então Pro LinkedIn Tudo que eu aprendi Com a minha mentora Eu passei Pra vocês um pouquinho Qualquer dúvida Se vocês tiverem Pode me chamar no Instagram Eu tô sempre disposta A ajudar vocês Outra coisa bem importante Tudo é importante Nossa Tô falando tudo importante É sempre deixar O seu LinkedIn atualizado O meu Eu não mexi Há muito, muito tempo E eu vi Quanto é importante Sabe Quanto é importante Quão importante é Eu vi quanto Eu vi quanto é importante Eu vi como é importante Eu vi como é importante Então Sério Faça um esforço Porque Vai ser muito bom Pra vocês Depois no futuro É isso gente Agora eu vou dormir não Queria falar que eu ia dormir Mas não vai não Eu vou Tomar banho agora Que são seis e pouquinha E depois fazer as minhas lições Que eu tenho que fazer Que esse final de semana Minha filha Tenho muito o que fazer Então bora lá Antes de tomar banho Deixa eu mostrar pra vocês O meu Na nova Jaqueta Que teve polêmica Lá no Instagram Que eu jurava Que chamava Quebra-vento Não É Eu chamava de quebra-vento Aí o povo falou Ju tá errada É corta-vento Mas tem os dois jeitos É quebra-vento E corta-vento Tem as duas maneiras Então eu tô aqui Com o meu quebra-vento E é isso Deixa eu mostrar pra vocês Olha que fofo É tie-dye Gente Eu vou super usar isso Tipo Quando tiver mais friozinho Olha E é de criança Tá gente Paguei mais barato Dica da Ju E olha que fofo Olha isso daqui Com um legging E um tenizinho Gente Muito cute Deixa eu ver Ai Como eu tô fofa O que vocês acharam? Eita Olha o cabelo Ah Achei fofo Olha Depois gente Eu acabei jantando Acabei de sair do banho E agora Eu vou ficar de boa Fazer umas edições Ver uns vídeos no YouTube Ah Eu tô vendo agora O vídeo da Estéia e da Moniz Ó Deixa eu mostrar pra vocês Hoje no caso É o último dia do workshop Que elas fizeram Começou dois dias atrás E hoje a aula 3 É como ganhar mais de mil reais Por mês no Instagram Então é muito legal O conteúdo delas Infelizmente hoje encerra Mas eu aconselho muito vocês A seguirem o curso Frensor Studio Lá no Instagram E elas também Que é muito legal O conteúdo delas Sério Olha Aqui tá O arroba delas Né Do curso Vou ficar então Por aqui Vendo meus vídeos Descansando um pouquinho Vejo vocês no próximo vídeo então Já deixe seu like Comenta bastante aqui embaixo E me siga no Instagram Pra me acompanhar em tempo real Um beijo gente Tchau tchau Até o próximo vídeo